E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa rua? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Rapaziada, hoje eu vou fazer um vídeo aqui, mano, em que eu ando bem receoso de fazer, que é o teste das interesseiras. Esse quadro aqui no canal é muito conhecido por quem me segue. É um quadro muito querido, eu sei que muitos de vocês aí gostam desse vídeo, gostam desse quadro aqui. Por isso, hoje eu tô botando as caras, mano, pra fazer um teste se existe mulher interesseira, aonde esse carro aqui, um Uno, tem que competir com uma Porsche Panamera. Mano, o que vocês acham? Na cidade de vocês, onde vocês moram, existe muita mulher interesseira? Vocês acham que na cidade de vocês, você acha que seria mais fácil conseguir uma crush, uma namorada, uma ficante, de Uno ou com uma Porsche Panamera? É nesse vídeo de hoje que a gente vai descobrir como que tá indo as coisas aqui na minha cidade, em Londrina, Paraná. Por isso, eu vou pegar aqui hoje, ó, o Uno, que tá aqui, esse carro aqui, incrível. Esse carro aqui, tenebroso, eu sei que muitos de vocês gostam desse tipo de carro, né? Mas, vocês estão vendo a especularidade do Uno, né, mano? Ele tá sujo, tem o gato, não sei de quem, subiu aqui em cima dele, sujou tudo. Tem uma escada ali, né, pra auxiliar aí nos serviços gerais, caso a gente queira trocar a luz de um poste. E ele tem até suspensão, ah, mano, olha isso, véi. É, mano. Só que ele ainda é um Uno, né, rapaziada? E esse carro meu aqui, né, mano, ele chama muito a atenção. Afinal, a gente tá falando de uma Porsche que o negócio chama muita atenção. E tipo assim, o que vocês acham? Vocês acham que de Uno é mais fácil ou de Porsche fica mais fácil? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. E não esquece de deixar o like aqui no vídeo e se inscrever no canal também pra gente trazer mais vídeos igual esse. Você aí que é novo, se você se inscrever no canal agora, eu vou trazer mais vários vídeos desse toda semana. Então já deixa o like e se inscreve aí no canal, não perde tempo, hein? Vamos começar aqui, ó, ligando, né, o motorzinho aqui pra gente sair daqui de casa e ir até uma rua aonde possa passar alguma menina pra gente fazer esse teste. Olha o barulhinho do carro, mano. Já do Uno, rapaziada? Eu acho que eu nem vou ligar. O que vocês acham, hein? Será, mano? Cara, eu tô na dúvida, hein? Porque assim, existe mulher que é humilde, existe mulher que não julga o homem pelo carro, mas tem mulher que é interesseira e acaba, tipo, decidindo com qual cara ela vai se envolver, qual cara ela vai conhecer pelo carro. Então, por isso, esse teste aqui promete. Bom, sem mais delongas, vamos sair daqui de casa e partiu pra fazer mais um teste das interesseiras aqui no canal. Rapaziada, ó, tá vindo uma menina, mano. E, será que vai dar certo? Vamos fazer o teste. Ai, ai, ai. Oi, moça, tudo bom? Oi. Viu, é, prazer, Mike, como que você chama? Natália. Natália. Viu, é, eu mudei pra cidade aqui agora e eu tô meio perdido por aqui, sabe? Tipo, não conheço nada aqui. É, né, né? E eu vi você passando aqui, eu pensei se de repente, sei lá, a gente não podia fazer amizade pra você me mostrar alguma coisa que tem pra fazer na cidade aqui, tipo, ou a gente se conhecer também, fazendo... Agora eu não posso tanto treinar. Ah, é? Se você quiser, eu posso te dar uma carona até na academia. Não, eu já vou andando, fazendo... Já vai fazendo o cardio? É. Mas você não quer passar seu telefone, de repente, sei lá, a gente conversa uma outra hora? Não. Não? Não. Pô, uma carona você não aceita? Não, eu gosto de ir andando, já tá aquecendo. Bom, beleza, né? Tá bom. Bom, mas foi um prazer te conhecer, viu? Foi um prazer, boa sorte. Opa, sorte. Ai, ai. Certeza que você não quer uma carona? Se você quiser uma carona, eu posso te dar. O carro aqui, ó, tá vazio, ó. Não tem... Só tá eu aqui, cabe a gente. Não, eu gosto de ir andando mesmo. Ah, é? É. Você não aceita uma carona? Você achou que eu vou te dar carona só por causa do carro? Porque eu vou aceitar? Não, não quis dizer isso, sabe? É que primeiro você tá falando bem. É que assim, tá calor e tal, e tipo, a gente poderia ir aqui no ar-condicionado, né? Tenso filme. Não, mas eu gosto de ir andando mesmo. Bom, então beleza, fazer o quê, né? Não, mas tá. Tchau. Rapaziada. Tchau. Mano. Que esculagem, velho. Pô, mano, eu achei, rapaziada, ela simpática, gentil, menina legal. Só que, mano, o teste das interesseiras aqui com essa garota não deu nada certo. Mano, tipo, eu achei que por eu estar aqui no Uno, ela não quis vir junto comigo, né? Mas olhando bem, observando bem, não quis nem saber da Porsche também. Bom, fazer o seguinte, vamos torcer pra quê? Pra gente conseguir fazer alguma trollagem nesse vídeo aqui. Eu peço a ajudinha de vocês aí, ó, deixando um like aqui e se inscrevendo aqui no canal também pra me trazer novos vídeos de teste das interesseiras aqui atualizadíssimos no canal, beleza? Bom, vamos fazer o seguinte, mano. Vamos esperar aqui e vamos ver se passa mais alguma mina pra gente testar. Vamos, deixa o likeão aqui no vídeo, beleza? Rapaziada, essa é a hora, hein? Ó, a mina passando aí. Oi, moça. Oi. Tudo bom? Tudo. Como que você chama? Luana. Luana. Eu mudei pra Londrina aqui agora e eu tava dando uma volta por aqui, eu tô meio perdido aqui na cidade, sabe? E eu pensei assim, se de repente a gente não poderia, sei lá, se conhecer, você me mostrar o que tem pra fazer. Porque, meu, eu parei aqui, ó, estacionei aqui, tipo, sem rum, sabe? Tipo, já faz o quê? Uns cinco dias que eu mudei pra cá. Eu era lá de Campo Grande, conhece? Ah, é, conheço. Conhece Campo Grande? Então, eu era de lá e, meu, larguei tudo pra lá, vim pra cá, sabe, sozinho. É ruim morar sozinho, né? E eu tô aqui nessa cidade que, né, eu pensei, né, vi você passando aqui, te achei tão bonita, tão, parece ser tão legal. É, pois é, tipo, você vê como que não tá fácil, né, arrumar alguém, né? E eu vi tu passando, eu pensei, falei, meu, será que, de repente, se você não tiver ocupado, não tiver nenhum compromisso agora, se você não poderia me mostrar uma sorveteria em algum lugar aqui na cidade? Claro, eu posso sim. Você pode? Claro. Sério? Com certeza. Você topa ir lá comigo? Com certeza. Bom, isso é um prazer imenso. Vou deixar ele só aqui, porque como gasolina tá caro, daí a gente vai ter que ir com esse aqui, tá? Aqui, eu abro a porta pra você. Não, eu abro a porta aqui pra ti, é um carro, é um mundo, mas ele é tipo um carro muito, muito singelo, sabe? Não, eu não mando ninguém pra trabalhar na minha casa, não, internet eu tenho em casa. Não, mas esse carro aqui não é da internet, é meu? Ah, mas parece. É como eu não tô conseguindo dar conta de manter ali, depois que eu vendi tudo em Cabo Neto, só vim com o carro. Ah, mas como assim? Não, você tá achando que eu sou mulher pra entrar num carro desse? Mas o que que tem de errado com o carro aqui? Você tá achando que eu sou o quê? Tá bonito, se você precisar que repara alguma luz na sua casa, tem até escadinha. Não, muito obrigada. É sério mesmo? É, eu contrato um pedreiro, não precisa não. É sério mesmo? É sério. Ah, Luana. Você me mostra um carro desse, depois você vem me mostrar um desse? Ah, então beleza, você ia comigo só por causa do carro? Não, não só pelo carro, mas pela mentira, né? Não, mas eu não tô mentindo, eu fui realista, eu falei, vou deixar aqui, não vou ter que conhecer. Não, muito obrigada, eu não sou mulher de andar em carrinho assim, não. Bom, é um ou não? Então, é um carrinho pra mim. Bom, então beleza. Muito obrigada, tchau. 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 Rapaziada, Deus do céu, mano. Que esclose, hein, velho. Pô, Uno. Pô, Chuninho. Mano, o que tem de errado nesse carro aqui? O carro é top. O carro é zero. 2010. Escada. Suspensão a ar. Eu não sei, mano. Eu não sei. Rapaziada, acho que não deu muito certo não, hein, velho. Esse teste aqui, sei não. Deixa aí nos comentários. Qual que é a opinião de vocês a respeito disso? O que vocês fariam no meu lugar? Aproveita aí, ó. Já deixa um like aqui no vídeo. E se inscreve aqui no canal também, beleza? Fazer o seguinte. Depois dessa humilhação, eu vou voltar pra casa. Vou voltar pra casa. Não sei se eu ainda tô bom pra fazer esses testes de interesseira, não. Mas, conto com a ajuda de vocês aí. Deixa um like aí, se inscreve aí. E, bora que bora. Rapaziada, cheguei em casa. Deixa eu lavar a cara. Porque que humilhação, hein. Rapaz do céu. Mano, vocês viram que a segunda menina até queria ir ainda na Porsche. Mas, na hora que eu revelei que a gente não ia de Porsche, que a gente ia de Uno, a conversa mudou. Você viu de longe. Eu vi de longe. Você viu como que é, velho. Eu não tava entendendo o que ela tava falando. Mas, pela sua cara, eu já vi que não deu bom em nada, né? Não, não deu, mano. E aí, uma das duas. Mano, a primeira, velho, era gata. Mas, tipo, mano, ela cagou pra esse negócio de Porsche aí, velho. Tipo, ela falou, meu... Como se fosse dois Uno. É, se fosse dois Uno e três Chevette, daria na mesma. Mesmo se fosse cinco Porsche, daria na mesma também. Mas, é isso, né, rapaziada? Chegamos em casa. Panamerona tá aqui. O Neira também. Deixa aí nos comentários qual que é a opinião de vocês a respeito desse teste que eu fiz aqui hoje. Deixa aí nos comentários também se vocês querem mais vídeos igual esse. Já acompanhando, dá aquele likezão, né? E quem é novo, se inscreve. Porque vai ter muito mais vídeos assim aqui no canal. Beleza? Bom, rapaziada. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein. É nóis. Valeu. E fui. Peace.